Correndo atrás de tudo que eu tô querendo E minha luta lá de cima Deus tá vendo Somente ele pra julgar tudo que faço Pois é só ele que está em cada passo E aí menor não se ilude no mundão Vários aí tão querendo te ver no chão Na caminhada tu vai ter que te esquivar Dos obstáculos que a vida vai te dar Segue tranquilo e jamais percar a fé Segue tranquilo não pode desesperar Segue tranquilo e jamais percar a fé Segue tranquilo que esse mundão vai girar Jamais se esqueça de tudo que cê passou Dos obstáculos que você desviou Quem teve junto e quem nunca abandonou Por isso mesmo agradeço meu senhor Correndo atrás de tudo que eu tô querendo E minha luta lá de cima Deus tá vendo Somente ele pra julgar tudo que faço Pois é só ele que está em cada passo E aí menor não se ilude no mundão Vários aí tão querendo te ver no chão Na caminhada tu vai ter que te esquivar Dos obstáculos que a vida vai te dar Segue tranquilo e jamais percar a fé Segue tranquilo não pode desesperar Segue tranquilo e jamais percar a fé Segue tranquilo que esse mundão vai girar Jamais se esqueça de tudo que você passou Dos obstáculos que você desviou Quem teve junto e quem nunca abandonou Por isso mesmo agradeço meu senhor DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Correndo atrás de tudo que eu tô querendo E minha luta lá de cima Deus tá vendo Somente ele pra julgar tudo que faço Pois é só ele que está em cada passo